Música Lá vai Zico Levantamento para Rondinelli, o toque de cabeça GOOOOOOOL De Rondinelli para o Flamengo O gol que pode dar o campeonato ao Flamengo Rondinelli Na marca de 42 Veja como subiu No canto direito de Leão Para delírio do torcedor do Flamengo Depois de você Você já viu algum atleta profissional do Flamengo Com uma entrega similar à sua? Eu vi, logo depois da minha geração Eu vi o Fábio Luciano Hoje eu vejo com um carinho tremendo Tremendo Esse garoto lateral direito O Rafinha Rafinha Ele vibra em todas as jogadas que faz Pô, cara Entende? Ele entrega Além da qualidade Ele entrega E eu me superava pela entrega Porque eu sou um jogador de defesa O que eu tenho que fazer É evitar gol E evitar que o atacante Finalize para a minha meta Então eu vou fazer Como eu fiz De mergulhar de cabeça no pé dos caras De ficar dentro do campo Com uma distensão Com 18, 19 anos E Pô, mas você jogou Deu para jogar Eu continuei Rondinelli, o cara vinha chutar Você vinha de cabeça mesmo, cara? Para tirar ali? Para salvar mesmo? Pô, eu mergulhei no pé de Rivelino Ele chutando Do bico da grande área Do bico da grande área Para o gol Estou aqui torcendo A bola no meio A minha cabeça E o pé dele Outro detalhe importante O Flamengo vinha De uma instabilidade Até chegar o jogo ali de 78 Qual era o momento vivido Quais eram as incertezas E dali por diante Que nós tomamos o rumo Para a gente começar A falar daquele jogão Do Flamengo Vasco de 78 Que eu estou me coçando aqui Para falar dele E você vem Dentro de um campeonato Dois campeonatos consecutivos 7,6 e 7,7 Em finais O Flamengo poderia ter se consagrado Em 76 Campeão Carioca Em 77 Campeão Carioca No ano de 76 A final contra o Vasco da Gama Os pênaltis são batidos Lá na disputa Nós tivemos a infelicidade De o Geraldo e o Zico Perderem as penalidades No ano de 77 Um garoto recém saído Que era da geração Adilho, Júlio César, Andrade Leandro O Tita vem E tem a infelicidade de perder O que nos resta Nos anos subsequentes Só é bom lembrar A Tita com 19 anos Que pegou essa responsabilidade Simplesmente Na gíria popular Para o próximo ano Você vai ter uma chacoalhada Eles já Saíram Em busca de Junto à comissão Como é que vai ficar isso aqui Nós estamos perdendo Já dois anos consecutivos Para o maior rival O plantel é o mesmo Só que Se chegar numa final E acontecer Tudo o que aconteceu lá Isso era a coisa Mais natural do mundo E teríamos que aceitar Vocês são considerados Pé-frios E encarando novamente O Vasco da Gama O nosso maior rival Ali o único sobrevivente Se chama Atua Antunes Coimbra O resto Põe um livrinho de Bado Baço Volta para a faculdade Vai arrumar outra profissão Porque não vão continuar a jogar Ou vão para outro clube Então a pressão Nossa Era muito Mas muito grande E a torcida Você já imaginou? Não, não A torcida Meu Deus do céu Vice 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 Eu vivi O inferno E depois eu vivi o céu Nesse jogo Cara Nesse jogo Flamengo e Vasco Um pouquinho antes do gol O Vasco poderia ter matado o jogo Cara Teve uma chance Caramba Parecia que já estava escrito Que não era para ser o título do Vasco Naquele ano E que era para ser do Flamengo E daquele jeito Só queria que você contasse Pela tua ótica O que aconteceu ali E por que o Vasco Não matou aquele jogo Cara Olha Foi uma jogada De Inteligência Do Roberto Dinamite Que Eu tento adivinhar Né Eu escolho um lado Só que nessa escolha Que eu faço Ele me dá uma boca E joga essa bola Para a linha de fundo E ao mesmo tempo Que ele joga para a linha de fundo Eu já fico Uma passada dele E ele consegue Cruzar essa bola E essa bola Cai no pé Exatamente Do meia Que era o Paulinho Ele era canhoto E nisso Que ele Ele tenta Volear Ele tenta Bater de primeira Graças a Deus Ela pega No tornozelo dele E vai para a linha de fundo Mas eu vejo Que se ele Toca por cima O Cantarelli Estava no bico Da Da pequena área Ele só dava um tapa Ali Meu irmão Ali já ficou meio Caramba Os caras Matam a gente aqui Acabou Dois minutos depois Acontece o lance Do O Júnior cruza Essa bola O Marco Antônio Pega ela Limpinha Mas não por estar limpa E ele com Domínio absoluto Sob a bola Quem que a coça Por trás O Galinho Eu não vou fazer isso Que se ela bater E vai sobrar Marca o Antônio Porra Vou empurrar ela Para o fundo Quando ele Empurra ela para o fundo Ela cai São os detalhes De 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 jogo E Às vezes o pessoal Tudo Tem que ocorrer Dessa maneira Para que a coisa Fique Com uma história Bastante Como essa Entendeu Aí Cai na mão Do nosso Saudoso Tchê O Urubá O Tchê Falou fazer Do de churrasco Nosso Das roupas sujas Que a gente lavava Na segunda-feira Para se reunir Bater papo Fotógrafo Né Rondinelli Fotógrafo É Uruguaio Uruguaio Estava ali atrás do gol Só para a galera Mais nova entender bem Para eles conseguirem Enxergar O cenário O Tchê Pega a bola no meio O Tchê Tava de camisa 11 Sim E o Júnior Passa pedindo Pela esquerda Sim O Júnior Pega essa bola E ele faz um cruzamento Meio assim Vou bater para a área Para ver se acontece Alguma coisa Isso Bateu O Marco Antônio Ele chegou a olhar Que ele era um cara Muito consciente Tinha uma visão de jogo Muito boa Marco Antônio A bola veio Cara No ar Só que o Zico Veio dando uma baforada No cangote dele Isso Não era Não era nenhum outro jogador Era o Zico Era o Zico Gênio O cara fala assim Por segurança Deixa eu botar essa bola Aí a bola poderia ter pego Ou caído Na mão Devia ter uns 30 Fotógrafos ali Cai na mão do Tchê E o Tchê Joga essa bola Para o Zico E fala o que Rondinari? Como é que Dico Dico Rápido 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 Está acabando 3 minutos 3 minutos Entendeu? E depois Quando encontramos com ele O gesto era esse Eu tive o privilégio De visitá-lo Uma série E joga Na mão de Zico Mas eu já estou Quebrando o pau No meio campo Com Carpegiani Carpegiani Pá Tu quase que entregou Aqui Vai fazer o que lá? É papo de jogo Agora Se eu sou Um obediente E não Não abraço A linha de raciocínio Que eu estou E do que eu vi Do Zico Fazendo um sinal Que só eu E ele Entendemos E você vê Se você pega O videotape Você vê que Quando ele alça A bola sai Do foco Da imagem Ele põe para brigar Porque sabe Como eu te falei E um detalhe importante Quantos escanteios Você viu o Zico Bater, irmão? Mas até eu também Porque você fala assim O Zico Ele Dentro da área Ele vai Obstruir Três defensores Ele vai provocar Três defensores O que você vai fazer Lá para bater Escanteio Mas pô Como a gente Lembra O entrenamento A confiança Aí que a gente Fala Confia Em quem tem Uma Visão Periférica Maior do que a sua Acompanha Acompanha A inteligência Dele Vai lá Até novamente Para os mais novos Entenderem O Zico Não era de cobrar Escanteio Mas o Zico Qualquer coisa Dentro de campo Que ele fazia Ele era genial Querido Você está chegando Só para mim E na linha De raciocínio Sua Ele fazia Leitura Para a gente Ou você Acompanha Ou você vai ficar Sem essa alegria Ele simplesmente Ele põe um meia Quantas vezes Ele botou O Nunes Na cara do gol E as vezes O cara O que eu estou fazendo Aqui na frente Do goleiro Não Eu só empurro Ele faz Verdade Você falou A palavra correta Para esses jogadores É gênio Entende? É genialidade Agora você De vez em quando Absorve A gente não vai acompanhar todas Porque eles são fantásticos Mas algumas Que você absorver Você vai ser feliz Como o próprio Nunes Se consagrou Muitas vezes Por entender O artilheiro Das decisões As vezes Que ele foi Impetuoso E as vezes Que ele Soube fazer a leitura Que Zico Dava essa oportunidade Ele deitou E rolou O Roberto Várias vezes Relatou Que você sumiu Cara Do campo de visão dele Ele te procurou E você veio Igual um tarado Para a área E eu fiz Uma menção De voltar Tipo assim Ah Vou obedecer E o Roberto Ele foi Ele saiu Ele foi mais A frente Chegando ali No circo Mas O que eu faço Nessa Que ele ficou Ele ficou sozinho Mas Ele não chega Quase no circo Se você pega Eu passo por ele Assim na corrida Que ele nem Nota Ele fica todo Abobado Depois vai Caramba Como o Abel Da onde surgiu Esse cara Porque se ele Me acompanha A única coisa Ele me dá Um esbarrão Me tira Do embalo De eu ir Para a bola Acabou Mata Jogada Pronto Nessa Daí É que Eu perturbo Ele Que eu falo Meu irmão A culpa é tua Cara Você me abandonou No último minuto Você foi em todas Mas na outra Aqui você tinha que ir Você não foi Não sei se eu sou Esse cara aqui Não Você não Tá aí Você me abandonou Irmão Abandonou o caralho Você me abandonou Você deu mole Que toda Não Não foi isso Ô Roberto Faça o videotape Ele tem mérito Tem mérito Porque Você chega aqui Quase na linha Do círculo central Você me larga Não largo não Obrigado Obrigado Primeiro quem Errou foi o Marco Antônio Porra O que nós falamos O Marco com a bola Dovinadinha Só ele Mas quem que assustou ele Quem que assustou ele O Zico fechando Jogou no jornalinho de fundo O Zico fechando em cima Vira Chupa Futebol não tem jeito Futebol é verdade Essa coisa Mala Até mais 43 Todo time Escanteio Eu voltava Com um dos zagueiros Era a função Era essa Vai o Rondinélio Na época era o Jai Ou vai o Mangueto Vai um dos dois Quem voltar Eu volto com um zagueiro O outro zagueiro Pega o outro cara Mais alto Lá no centroavante Ou não sei quem Se for dois zagueiros Mas eu tinha a obrigação E a função De voltar com o zagueiro Vim com o zagueiro Voltei pra cá E tô procurando Esse filho da mãe Só que Você não foi pra área Você não foi pra área Por isso que eu dei Um detalhe Não Eu concordo Tem mesmo que eu raciocine Mas eu vou te responder Porque Quando o cara vai pra área Porra O que que eu fazia Foi pra área Esse cara aqui Esse cara aqui Ele é zagueiro Vai pra área Vai bater lá Porra Eu tô aqui Fica aqui Foda-se Eu não vou subir nem ele Então porra E ele Tinha a impulsão Então Eu tô procurando O filho da puta Cadê ele Cadê ele E ele não foi pra área Tipo Isso aqui Ele ficou Quando alguém Se escandula Puxa saco pra caralho Jogaram a bola Pra frente De curto O Zico Peteu Foi fotógrafo O fotógrafo Que faleceu É É É É Aí tá Aqui Roberto Mas é isso mesmo Aí o que aconteceu Vai bater o escanteio O gol tá aqui Porra Eu tô aqui Tô procurando A primeira e única vez Que aconteceu isso Eu voltei Tô aqui na área E tô procurando Esse cara Aí quando eu olho Ele tá vindo andando Ele vem andando Lá de fora Isso aqui Ó Você aí Né Aí vem andando Porra Aí quando o Zico Bateu Que você veio Nessa foto aqui Você entra Eu já tô chegando É Aqui você já tá Porra O Henrique tava Ele vem da grande área Da entrada da grande área Ele não ficou ali Ali dentro Ele veio Quase no meio do campo Ele bateu Pô Foi o tempo dele Entendeu A bola vem tanto Aqui ó Que passa aqui Pelo Abel E ele entra Entre Abel e Orlando Ele entra no meio dos dois E cabecei a bola E eu fico Porra Um babaco Porque todo mundo fala O que que é ser Flamengo Flamengo é sentir Esses momentos Tudo Alan Tudo Nas Graças a Deus Que minha família As orientações Com meus filhos Não é nem negócio De dinheiro A vida prazerosa Que eu tenho Eu devo A essa sigla Eu devo A essa nação Orlando e Abel Na área Vem um homem Correndo E não pode Nem dizer Que é culpa Da marcação Que você foi Um dos maiores Fatores surpresa Da história Do futebol Naquele lance Sensacional É verdade É verdade Porque essa bola Quando a gente fala Alçada Ela cai exatamente Assim aqui Quase que na nuca Do Abelão Eu venho de frente Ele fica de lado Porque a única coisa Que ele tem que fazer É tentar ver Se ela resvala Na cabeça dele E me tira Da jogada Mas o tempo De bola A precisão De chegar na bola É uma coisa Assim Entendeu A única coisa Que eu me arrependo É o Eli Carlos Que perdeu a vida Agora há pouco tempo Que Deus o tem Ele me segurou No pau da bandeira Que a minha vontade Era mergulhar Junto a geral Sério Só faltava isso A cambalhota Aquela êxtase Não, você deu Aquela cambalhota ali Que eu já falei Caramba, o cara Está estendido Você fica alucinado Você fica alucinado Se ninguém te segura Você pula ali Rondinei Eu estava muito doido Mas ali Por exemplo Já todo formalizado Tudo concretizado Você cai Sai de lá pelado Com sunga Leva camisa Leva calção Leva juteiro Você entendeu Só faltou isso Mas Deus proporcionou Uma coisa Muito Gratificante Para aquele grupo Aquele grupo Não poderia Deixar de passar Em vão A geração Zico Tinha que fazer O que fez Aquilo ali Foi um marco Foi um divisor De águas Para aquela geração Que viria Conquistar tudo Posteriormente Então Por exemplo A gente não pode Prever As coisas Mas de repente Se não tivesse ganho Se você não tivesse Feito aquele gol Ali Tivesse subido Tudo conforme aconteceu Cara A trajetória Seria muito mais difícil Rondinelli Porque a credibilidade Ia caiu muito É Não teria Todos esses Atletas Daquela geração E principalmente Com esse Eslogan Eslogan Perfeito Crack o Flamengo Faz em casa Jamais Iria existir Agora Uma das coisas Mais respeitosas E mais honrosas Foi eu ter Tido Essa Essência De saber Quais são Os valores Que essa Nação Rubro-negra Nos faz Realizarmos Dentro das Quatro línguas Aí Depois do trabalho Você tem O reconhecimento Como eu estou Tendo agora Da nação Urubu 81 Que Rondinelli Nada mais é Do que uma pessoa Normal hoje Mas isso é a coisa Mais gratificante É o maior Reconhecimento Que um ser humano Que o atleta Já foi Pode ter De uma entidade Chamada Clube De regatas Do Flamengo Empreste seu coração E seus ouvidos Que a nação Vai Ler aqui Para você Agora Uma homenagem Pelos seus feitos Irmão De onde veio Rondinelli Impulsionado Pela massa Após um Corner Do rei Subiu E batizou O deus Da raça Com a mística Camisa 3 Levando O DNA De toda Uma nação Honrou O manto Sagrado Convertendo O Flamengo Numa religião Crack O Flamengo Faz em casa Já dizia O famoso Jargão Da Gávea Para o mundo Deu a vida Para eternizar Aquela geração Em 3 Do 12 De 78 No Maracanã Os deuses Do futebol Convocaram Você Para fazer Um gol Antológico Vivo Vivo Nas entrelinhas Do hino Como vencer 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 Rond Na galeria Dos monstros Sagrados Estás eternizado Eterna gratidão Pelos feitos E pelos títulos Mais de 40 Anos depois Nos presenteando Aqui Ao vivo Com seu legado Nação Urubu 81 Agradece Pela humildade Carinho E disponibilidade Devolvendo a palavra Para o Deus Da raça Finalizar essa live Saudando a torcida E guardando Mais esse momento Para a posteridade Olá galera Passando aqui Para fazer um pedido A vocês Para se inscreverem No canal Do Youtube O canal Nação Urubu 81 Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL